Iê, iê, tudo pra chão Outro ator da brigadeira Iê, iê, ela só quer sentar pra mim Fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente Que c'tezão tá todinho em mim Então sarra em mim, que cai em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Iê, boto de ladinho Iê, iê, é que ela só quer sentar pra mim Fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente Que c'tezão tá todinho em mim Então sarra em mim, que cai em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Iê, boto de ladinho Iê, 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 iê Desde o tempo da escola, viajava nela e não me dava bola Depois de um tempo tudo foi mudando Fiquei famoso, o cachê aumentando Hoje nós andamos de nave do ano Eles comentam que nós tá roubando Não tô ligando o que eles tão falando Só quero essa safada mamando Iê, pega esse canque Joga na cena Pega esse cash Joga na mesa Sobe balão Desce cerveja, tô vendo que o dia é sexta-feira Ontem de vez, hoje de panameira Olhando assistir com minha tropa inteira Rola esse back do verde ou marrom Vamos poder escutar nesse som Ela vem de longe pra sentar pro pai Sabe que o trator é quem te satisfaz Se ela pede tudo, eu volto um pouco mais Entra na minha vando, não sai nunca mais Ela só quer, senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente Que seu tesão tá todinho em mim Então sarra em mim, fica em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Boto de ladinho É que ela só quer, senta pra mim Fala que só eu faço com jeitinho Na última vez não saiu da sua mente Que seu tesão tá todinho em mim Então sarra em mim, fica em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Boto de ladinho Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Eu boto de ladinho Eu boto de ladinho Eu boto de ladinho Eu boto de ladinho